Olá, muito bom dia Mauro, bom dia a todos que nos acompanham através do Giro do Boi. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas em boa parte do país por conta da combinação entre a zona de convergência intertropical e uma frente fria avançando de novo pelo centro-sul brasileiro. Mas antes da gente conferir o que esses sistemas vão provocar de chuva, vamos às nossas interações de hoje. A primeira é respondendo a pergunta do Francisco João da Fazenda em Baúba, em Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul. Tem previsão de chuvas no decorrer desses próximos dias, as próximas semanas, até o dia 18 de abril, cerca de 85 milímetros de chuva ainda podem ser registrados. Mas vale ressaltar que serão pancadas já irregulares, intercaladas com períodos de melhoria com janelas de tempo aberto. Agora, a segunda interação de hoje é o Cristiano Adelar, do Sítio Adelar, em Alta Floresta, no Mato Grosso. A chuva continua, ainda persiste inclusive em excesso. São esperados cerca de 215 milímetros até o dia 20 de abril. Então a situação segue bastante preocupante no Mato Grosso, esse excesso de umidade atrapalhando o andamento das atividades de campo. Muita chuva também em Imperatrias, no Maranhão. Respondendo a pergunta da Erika Lira, da Fazenda Campolina, são esperados cerca de 205 milímetros até o dia 20 de abril. Uma chuva ainda persistente, volumosa também, principalmente no dia 10. São esperados cerca de 35 a 40 milímetros de chuva, então uma precipitação ainda elevada. A chuva vai continuar em excesso em áreas do Maranhão, também atrapalhando as atividades de campo. Durante esta quinta-feira chove, inclusive, na maior parte do país, principalmente nessas áreas escuras do mapa. A expectativa é de chuva com acumulados entre 20 e até 60 milímetros e não se descarta também o risco de temporais. O tempo fica seco ainda nesta quinta-feira nas áreas claras do mapa. Ainda grande parte de Roraima e também nas áreas centrais, entre a Bahia e o norte de Minas Gerais, não há expectativa de chuva por enquanto. Falando das temperaturas, máxima hoje de 22 graus em Curitiba, 29 em Belo Horizonte, até 34 graus em Cuiabá. No decorrer desses próximos dias, até 11 de abril, muita chuva espalhada por grande parte do território brasileiro. Os maiores acumulados e a chuva mais organizada ainda persiste na faixa norte, desde o Amazonas até áreas principalmente aqui do Piauí. Nas áreas em amarelo do mapa, são esperados volumes ainda entre 70 e 100 milímetros. A chuva segue persistente, especialmente nessas áreas que já estão enfrentando esse excesso de umidade, atrapalhando o andamento das atividades de campo.